Ângelo Rodrigues, o talentoso ator português de 36 anos, está de volta à televisão, protagonizando a mais recente aposta da ficção da SIC, papel principal. Este novo desafio profissional foi lançado por Daniel Oliveira, o diretor de programas da Estação de Passe de Arcos. No entanto, este papel não é apenas uma oportunidade de carreira para Ângelo, é também um gesto de gratidão para com Daniel Oliveira, que esteve ao seu lado em uma das fases mais difíceis da sua vida, quando lutou pela sobrevivência devido a uma grave infecção numa perna. Ângelo Rodrigues decidiu aceitar o convite para papel principal e, com isso, está de volta à Portugal para uma longa temporada. Após enfrentar um sério problema de saúde, o ator optou por mudar de vida, passando temporadas no Brasil, África e Nepal. Essa decisão levou a guardar todos os seus pertences em um contentor e desde julho de 2021, Ângelo não possui uma casa própria. Atualmente, o ator vive sem uma residência fixa, recorrendo a apartamentos alugados através da plataforma Airbnb. Ele explica que as suas coisas estão guardadas em um armazém e ele só vai até lá quando precisa de roupas para a estação atual. Ângelo também comenta sobre as dificuldades de encontrar uma habitação em Lisboa, onde os preços das rendas são elevados, um tema que também é abordado na telenovela onde é protagonista. Ângelo Rodrigues enfrenta a vida com coragem e determinação, aceitando novos desafios profissionais e uma vida sem morada fixa. A sua história é um exemplo de resiliência e a procura por uma vida mais significativa, longe das preocupações convencionais. Vemo-nos no próximo vídeo.